Fala galera, beleza? No vídeo hoje estamos aqui de volta com GTA Vice City, cara, aqui no canal, galera. Então, mano, tem um tempinho, já um tempinho não, velho, alguns dias só que eu não trouxe esse vídeo pro canal. E tem muita gente que tá gostando demais aqui da série, velho, então muito obrigado mesmo, galera. Todo mundo tá acompanhando, todo mundo tá dando aquele like, todo mundo tá se inscrevendo no canal, velho. Aqui esse apoio de vocês é muito importante mesmo pra mim. Então vamos lá continuar com a série, já deixa o like aqui nesse vídeo, galera, tamo junto. Olha eu dirigindo, cara, olha eu dirigindo. Então, mas vamos lá, vamos continuar as missões aqui desse jogo, por enquanto as missões estão bem tranquilas, né? E pelo que vocês falaram, a missão mais difícil até agora foi aquela missão lá do helicóptero de brinquedo, que a gente conseguiu passar até com uma certa facilidade, né? Eu vou no telefone aqui primeiro, vamos ver o que vai pegar nesse telefone. Eu não faço a mínima ideia, eu já aderei esse jogo umas duas vezes, há muito tempo atrás, só que eu não lembro nada das missões. Nada mesmo, velho. Beleza, vamos aqui, chegamos no telefone. Tudo certo, tudo no esquema. Vamos lá, elimine a esposa. Tranquilo, a senhora Donson sairá em breve da joalheria em Vice Point, mate-a, mas faz parecer que foi um acidente de carro, tranquilo. Eu tenho que matar ela atropelado então, pelo jeito, né? Ah, não, ela está dentro do carro dela, eu tenho que fazer o carro dela explodir, muito provavelmente. Não use armas. Assume do local quando o carro dela estiver em chama, eu tenho que ficar batendo no carro dela, galera. Até ele acabar a energia, no caso ali, né? Aqui, galera, olha lá ela. Olha que engraçado. O meu só não pode estourar o meu primeiro que o dela, né? Só não pode acontecer isso. Vamos lá. Ela quer virar ali de todo jeito. Ela quer virar aqui de todo jeito. Acho que está programado para ela virar ali. É, missãozinha de boa também, né? Oh, meu Deus! Missãozinha de boa só é... Ah, ali o meu carro explodindo, galera. Era isso o problema que eu estava falando com vocês. Olha aí, o meu carro já era. Ah, vai explodir. Será que eu faço isso aqui rapidão? Explodiu, galera. Nossa, velho, eu tenho que... E agora? Ih, ela vai fugir. Missãozinha bem de boa que eu não vou conseguir cumprir. Vocês perceberam, né? Ah, velho, aí trollou demais, cara. Não tem nenhum carro para eu pegar. Inacreditável, mano. Beleza, galera. Estou conseguindo aqui já, ó. A cara dela meio que já está com a vidinha baixa. O problema é o meu, né, velho? O problema é o meu também ficar com a vida baixa. Esse é onde mora o problema. Vamos embora. Vamos lá, está quase. Vamos, filho. Vamos, filho. Vai, vai. Eu peguei um carro horrível também para ir atrás dela, né? Oh, meu Deus. Vai, vai, vai. Está faltando dois tequinhos. Ah, velho. Vocês perceberam que essa cidade aqui de Vice City tem mais prostituta do que cidadão convencional, mano? É incrível o tanto que tem. Tá, agora eu não estou conseguindo mais, né? Falta só um tec e eu não estou conseguindo mais, ó. Aí, ó. Foi. Deu fora daqui. Tranquilo. Já era, então, galera. Nossa, deu uma graninha interessante aqui para a gente agora. Dois mil, velho. Aí sim. Aqui eu acho que tem uma moto, uma das que mais anda do jogo, ó. Se eu não me engano. Não, é. É uma moto normal. Vou pegar ela aqui só para eu ter problema. Só para eu ter problema. Vou pegar a moto só para ter problema, galera. Aquele carrinho lá estava de boa. Era um carro ruim? Era um carro ruim. Horrível. Mas pelo menos eu não me matava com ele, né? Agora eu peguei um veículo automotor aqui que vai me matar aqui no jogo. Tranquilo. Então vamos lá mais uma missão daquele coronel, né? Vamos ver o que ele vai querer para a gente. Tomás, eu agradeço que você está vindo. Me perguntei para ir para o negócio. Diaz me pediu para me fazer uma pequena transação de negócios. Vamos ver melhor do que a última vez. Por isso eu pensei de você, meu amigo. Eu pedi um pouco de proteção no caro de multistória. Pega isso, e vamos ver com o cara de Diaz no drop-off. Obrigado, amigo. Diaz, aparentemente aquele meditão que morreria essa malha. Vamos ver o que ele tem que fazer com as coisas. Coronel deixou uma arma para você no estacionamento. Vamos lá, vou para o lado de carro mesmo, galera. Não quero ter problema. Vamos lá de carro. E que carro? É um dos melhores do jogo, eu acho, esse carro aqui, né? Com certeza é um dos melhores do game. Então, galera, eu vou tentar manter essa média de duas missões por vídeo, tá? Eu acho que é uma coisa interessante, não fica muito cansativo o vídeo. Com um vídeo bem curtinho, bem dinâmico de se assistir, né? E também não fica muito complicado para eu editar nem nada, né? Nossa, a dirigibilidade é muito sensível. Qualquer toquinho que eu dou no teclado, o carro já vira muito. E agora, como é que é? Tá no teto? Onde é que tá isso aqui? Pera aí, velho. Acho que tá no teto aqui, né? Ah, não. Tá no estacionamento. Entendeu? Agora sim, entendi. Tá, tá aqui a arma. Fusilzão. Aí, agora eu vi vantagem, hein? E olha só a Lamborghini. Isso aqui é uma cópia da Diablo, eu acho. Vá com o lance até o ponto de entrega e fique de olho no Dias, vamos lá, então. Você vai ter que entrar no carro? Vai ter que entrar no carro. Nossa, isso aqui corre, hein? O Kruger é um rifle de assalto que lhe permite usá-lo em primeira pessoa. Olha só, dá pra eu usar em primeira pessoa, cara. Eu não sabia disso, sendo sincero pra vocês. Olha lá, tem que apertar o... Para mirar com o rifle, entendi, entendi. Depois eu vou testar isso. Eu até sabia, só que não é a primeira pessoa de verdade, né? Na verdade, só dá um adiantamento. Só adianta um pouco, né? Aumenta o zoom, na verdade. Então tá, é aqui, ó. Isso não é bom pra mim. Olha o gráfico do game, mano. Você deve ser com o Teth, a nova arma. Até mais oportunidades que apareçam. Eles vão estar aqui em qualquer momento. Nós dois precisamos ter um bom ponto de vantagem. Ok, eu vou pegar o balcão e você vai pegar o rosto por cima do jardim. Tranquilo, ó. Vamos ter que vir aqui pra cima agora, ficar de olho, né? Eu só não posso cair. Como é que os caras não me viram aqui em cima, né? Observa a travação e fica... Olha lá, os caras não me viram aqui em cima? Sério? Ah, tá. O zoom é esse aqui. Ah, já atirei, galera. É, eu atirei e não teve problema nenhum. É como se eu não tivesse atirado. Tá. Agachar, C. A precisão vai aumentar. Nossa, muito ruim, velho. Que isso? Que isso? Meu Deus, que é muito esquisito, galera. Eu não posso andar enquanto eu tô mirando assim, não. E, por exemplo, eu tô mirando aqui pra baixo. Se eu apertar, ele mira pra cima logo, entendeu? Então são algumas coisinhas assim que melhoraram muito depois, né? Nossa, o bom é que eu vou ficar com bastante arma aqui, ó. Arma, grana. Olha, tem mais cara aqui. Olha lá. Essa arma aqui é violenta, viu? Boa, arminha boa. Aquele ali ficou sem cabeça, é. Aquele ali saiu correndo. Mas que eu vou ter que matar ele? Porque ele sumiu, velho. Ele foi ali. Sai agora. E eu vou ter que ir atrás dos caras, galera. Com certeza. Matou um. Nossa. Vou ter que pegar ele ali, ó. De motoc. Persecção de moto, galera. Vambora. Chegou a hora do nosso ponto fraco, né? Eu posso atirar, então. Posso atirar. Vai, explode. Vai, 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 vai. Vai explodir. É nosso. Tranquilo. Missão fracassada. Mano, eu achei que era só explodir o negócio. Eu tinha que fazer o quê, então? Eu tinha que seguir ele? O que eu tinha que fazer, galera? Ah, não, mano. O jogo é muito troll. O jogo é muito troll. Beleza. Ah, eu caí. Ah, eu fui apertar aqui. Fui apertar aqui pra começar a gravar e eu caí, velho. Eu caí, galera. Mas deu tudo certo. Mano, mas é uma coisa que eu me sinto mais falta, velho. Foi a maior evolução pra mim dos GTAs novos, galera. Foi a questão do... De você perder a missão de você perder a missão, você já poder dar restarts nela rapidamente. Isso pra mim é uma das coisas que eu mais sinto falta, velho. Quando você perde a missão, você tem que voltar lá, achar ela de novo, pra começar pra fazer ela. Isso é muito triste. E essa metralhadurazinha que eu peguei aqui é uma das melhores, eu acho. Beleza. Agora vai lá, o cara vai pegar o dinheiro de novo e eu vou ter que correr atrás dele, né? Primeiro que mate esses dois aqui. A missão em si é fácil demais, né, velho. Não tem erro. Ai, o policial. O policial tá tendo trocação de tiro aqui, ó. E o policial não tá nem aí, vocês perceberam isso também? Meu dinheiro! Nossa, que tiraço. Tá, o que eu vou ter que fazer aqui, ó. Pega uma moto, persiga e eu recupero o dinheiro do Dias, tá? Eu não posso atirar então, né, galera. Eu só tenho que perseguir. Tenho só que perseguir mesmo. Olha eu dirigindo, velho. Mano, ele não acelera a moto, não? Acho que ele não dá conta de acelerar a moto, não. Tem um soco inglês ali do lado. Aqui tem um bastão de beisebol. Tá, pronto. Ele não vai acelerar mesmo. Tentar fazer ele cair. Ai, caiu, caiu. Agora eu posso matar, né? Aí, galera. Aí, aí é Deus, hein? Aí é Deus! Tranquilo. Era porque eles me deram um carro. Vou pegar aquela moto ali, com certeza. Não sou bobo nem nada. Vamos lá. Não sou bobo nem nada. Vamos pegar a motinha aqui e ser mais feliz, né? Só que a chance de morrer também é maior. Olha como é que o cara morreu aqui. Deve ser bom. Você só espera. Assim o cara traz dinheiro pra você. Tudo tranquilo. E é tudo a respeito de você. Qual é o seu nome? Tommy. Eu vou te ver logo, amigo, acho que eu acho. Caramba, onde é esse cara, Lance? O cara é o meu baguinho! Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, vocês já sabem. Deixem aí o like. Se inscrevam no canal. Quem não for inscrito ainda, tamo junto. É isso aí. Falou. E até o próximo vídeo. Fui!